Irmãos e Irmãs, estou aqui para convidar todos vocês para participar da manifestação do dia 28 quando o povo brasileiro eleva sua voz, um grito em busca de dignidade para todo o povo nessa situação que vivemos, dignidade para todos, principalmente para os pobres, para os excluídos por isso a nossa Arquidiocese, dia 1º de maio, não fará Romaria mas convidamos você para participar desse dia 28, sair nas ruas, gritar pela dignidade de todo o povo brasileiro é o momento de manifestar o nosso patriotismo e a nossa dignidade de povo que busca vida e vida em abundância em nome da Aras Cáritas e do Conselho Arquidiocesano de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Maringá convido todos vocês para no dia 28 de abril, às 9 horas da manhã nos reunirmos em frente ao prédio do INSS na Avenida 15 de Novembro em Maringá vamos mostrar aos nossos governantes a nossa indignação com a atual situação do nosso país e o nosso desejo de construirmos um Brasil melhor para todos conto com a presença de cada um de vocês e até a próxima